A notícia da tentativa de furto à agência do Banco do Brasil se espalhou rapidamente na pacata cidade de Nova Ubiratã. A cidade que possui pouco mais de 11 mil habitantes amanheceu alvoroçada com a notícia de um possível crime desta proporção. Seu Paulo, o senhor ouviu falar dessa tentativa de furto, né? Eu ouvi porque eu cheguei de manhã aqui, né? Daqui ao Oscar, eu ouvi falar. Sim, o que o senhor ouviu falar? Eu ouvi falar que tinham tentado assalto ao Banco do Brasil, né? Mas não teve êxito no assalto. Sim. O senhor mora aqui há quanto tempo? Seis anos e meio. Seis anos e meio, sim. E o senhor acha que Nova Ubiratã é uma cidade tranquila? Tranquila demais. É? Foi uma casualidade, eu acho. Durante um trabalho de investigação de roubos a fazendas em Nova Ubiratã, os policiais civis e militares de Sorriso em Nova Mutum e os grupos especializados, o GARRA, de Sinop e o GCCO, receberam a denúncia de um possível furto em andamento na agência do Banco do Brasil. O crime foi evitado graças à participação da sociedade. Os vizinhos aqui da agência bancária ouviram barulhos estranhos e comunicaram à polícia. Quando as forças de segurança chegaram aqui no local, os bandidos conseguiram fugir. Eles fugiram pelo telhado aqui da agência e até o momento ninguém foi identificado. Eles ainda deixaram para trás uma mochila contendo diversos objetos. Entre eles, furadeira, ferramentas, fios de extensão elétrica, que provavelmente seriam utilizados na tentativa de furto à agência. Segundo o delegado da Polícia Judiciária Civil de Sorriso, Nilson Farias, os policiais avistaram três suspeitos. Porém, não souberam precisar ao todo quantos bandidos estariam envolvidos no esquema. A suspeita é de que moradores de Nova Ubiratã tenham dado apoio ao grupo. Geralmente, nesse tipo de crime, tem alguém da cidade que dá apoio, sim. Sim. Entendeu? Só que também a gente ficou muito feliz, principalmente pela integração entre a sociedade e a polícia. O delegado ainda ressaltou a fragilidade da segurança da cidade por se tratar de um município de pequeno porte. Segundo ele, a Polícia Civil, por exemplo, conta com apenas um investigador por plantão. O que deixa a cidade alvo fácil de quadrilhas especializadas, como é o caso das que roubam e arrombam bancos. Os indivíduos acabam se utilizando dessa fragilidade, né, da cidade menor, para tentar praticar crime nessa região. Só que dessa vez eles foram felizes, principalmente porque nós já estávamos ali investigando outra situação e continuaremos, né, as emoções não param.